A gente vai falar sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal, que realizou na manhã de hoje uma ação, uma ação educativa com pessoas que estavam trafegando aqui no município de Picos e a gente vai acompanhar agora na reportagem. Nesta terça-feira foi dado início a Semana Nacional do Trânsito com o cinema educativo promovido pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí, na capital do Mel. Segundo o inspetor da PRF, Ailson Luiz, a iniciativa promove a exibição de filmes, palestras, discussão sobre a temática, além da entrega de brindes. Ações como essas visam conscientizar os condutores e passageiros sobre a utilização dos equipamentos de segurança, dos cintos de segurança, motociclistas utilizarem o capacete, a direção defensiva e para isso a gente está utilizando o cinema rodoviário, que é uma ferramenta com alguns vídeos curtos, onde o condutor visualiza esses vídeos e vai haver uma reflexão sobre esses vídeos que o policial faz na intenção de conscientizar e trazer esse conhecimento, para evitar ao máximo a ocorrência de acidentes e imprudências no trânsito. Seu Citonho e Gerson acompanharam atentos à ação e apontam a importância da educação no trânsito. É muito importante, a gente tem que praticar essas coisas para cada dia mais a gente reflete melhor, às vezes a gente comete determinadas imprudências e passando por esses procedimentos de aulas educativas, a gente vai pensar melhor e com isso com certeza você vai evitar muitos acidentes e o sofrimento de muitas famílias. Todos têm que fazer a parte deles, cada um fazer a sua parte, porque não adianta só eu fazer a minha parte e o outro não fazer a parte deles, você tem que sempre andar direitinho, conhecer as vias corretas para você não fazer coisas erradas, até porque também às vezes você está certo e aí vem pessoas que não conhecem e terminam causando o quê? Um acidente, provocando um acidente, sendo que você tenta andar direito, enquanto outros não fazem isso. Durante toda a semana, ações como esta vão se repetir no município de Picos, onde prevenir significa salvar vidas. As nossas ações que acontecerão também nas escolas, nas universidades, nas empresas, através de palestras e também na rodovia, através de comandos educativos. Tanto as ações de fiscalização quanto aquelas da parte de educação, elas têm o mesmo objetivo, que é salvar vidas. 70% dos acidentes, eles poderiam ter sido evitados, segundo as estatísticas, se uma escolha fosse tomada diferente. Se a pessoa tivesse optado por não ingerir bebida alcoólica ou orientar que outro condutor realizasse a condução, ou se não tivesse feito uma ultrapassagem ou utilizado o aparelho celular. Então, as escolhas, elas salvam vidas. Além das ações educativas, o inspetor da PRF ressalta que com a intensificação das fiscalizações das rodovias federais no município, houve uma redução significativa de acidentes agora no mês de setembro. A gente estava percebendo um aumento dos acidentes nesse perímetro urbano, e por isso, essa ação de repressão às infrações de trânsito, para reforçar essa segurança. E foi percebido no último período agora, em setembro, uma redução significativa dos acidentes, principalmente no perímetro urbano.